O filme é esse! Meu Deus, essas montanhas são muito altas! Ai meu Deus, essas montanhas são muito altas! Eu vou até muito ver, ela vai me filmar! Vai, peraí, eu tenho um plano. Vai. Eu vou ajudar você, eu vou ajudá-los. Ah, muito obrigada. Não se preocupe, eu vou ajudar você. Ah, vem. Meu Deus, muito obrigada. Ah, não tem de quem, moço esquisito. Moço esquisito? Peraí. Ah, desculpa, é meu jeito de falar, né? Estereguinhas! Eu vou atrás de você, seu criação. Ai, ai, já vai começar. Três, dois, arroz e pum. Ah, pá, ó! Ai, quinto!